Olá rapaziada, beleza? Quem falou Marcos? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos com mais vídeo Dessa vez estou aqui no ProtonBull Simulator E hoje a pedida do Daniel Carvalho Estou aqui com esse Marco Polo Senior Micro, beleza? Ele está aqui na esquina de Santos Beleza? E hoje vai estar fazendo O último horário aqui do dia Da linha... Deixa eu olhar no letreiro aqui Ligar o letreiro Parque Pronto Jardim das Rosas 3209, código 10, beleza? É a linha que a gente vai estar fazendo O último horário aí, beleza? Então ali, aquele ponto ali Está com quantidade boa de passageiro Mas o nosso ali está com pouco passageiro Normalmente a empresa escala aí Os micro-ônibus Para esses horários, né? Porque são poucos passageiros Tranquilo? Então está aqui O busão muito show Busão convertido aí pelo Marceleza Para o ProtonBull Tranquilo? Então vamos entrar nele ali Vamos entrar aqui pela parte de trás A mim está mostrando o busão Então está aqui, ó Muito show interior Usam duas portas Passar aqui na roleta Tem elevador aqui na porta da frente Bora aqui para onde que a gente... Vamos trabalhar Deixa eu ajeitar o banco de uma vez Vamos abrir para os passageiros entrar Né? E ajustar o banco aqui Um pouco para trás Aí Está bom assim Vamos ligar as luzes internas Não faz muita diferença não, mas ok E o farol Tranquilo? Vamos ligar aqui O busão Estou com a última versão do ProtonBull Simulator Que tem essa Essa diferença aqui, ó Que agora Não dá aquela virada de uma vez Achei da hora Muito top Então já vamos fechar a porta ali Para a gente estar saindo Deixa eu ver se as luzes estão ligadas mesmo É, já estão ligadas Fica meio escuro aqui Acho que não tem luz aqui da O painel do motorista, né? Mas ok Então vamos saindo aqui do Do nosso terminal Para fazer o último horário Dessa linha Estou na versão 205 Do ProtonBull Só porque eu apareci O semáforo fechou Beleza Não dá nada não Bora Então Quem puder fortalecer aí Com o like Beleza Isso ajuda aí Demais na divulgação Do vídeo E do canal Se é novo por aqui Seja muito bem-vindo Se curtiu o conteúdo Se inscreve aí no canal Para estar recebendo Os próximos vídeos Beleza Se quiser que eu grave Com algum ônibus Alguma skin Só deixa aí nos comentários Só vamos para mais uma viagem A última de um dia Às vezes costuma ter Uma quantidade boa De passageiro Mesmo sendo nesse horário É nessa câmera Que eu não consigo ver A porta não Mas Ah tá Eu não tinha abrido Beleza Bora Tô com o farol ligado? Tô O que que falou ali? Eu nem escutei Provavelmente que esse carro Vai parar Para me passar Aqui é micro-ondas Fica mais fácil Essa avenida aqui É bem estreita Principalmente para fazer As curvas Ali nos cruzamentos Vamos na câmera Lá de fora Ih rapaz O botão Que eu configurei Para Desativar a câmera Ativa aquele negócio Ele Não dá nada não Já resolvi Aqui já No próximo ponto Eu coloco na câmera Lá de fora Olha O botão passa Grudado Aqui Vamos dar uma olhada Lá de fora Tem gente para descer Obrigado Não sei o que o tio Zanha Fica agarrado Ali na porta É Eu estava falando Que os carros Estavam passando Muito perto Eu estava no meio Da pista Nossa Que susto Parece que o cara Ia riu de uma vez Não sei se eu falei Mas Ah beleza Não pode faltar Deixar o ônibus morrer Não pode faltar Na gameplay Então não sei se eu falei Mas o link Do ônibus E do jogo Vai estar Aí na descrição Para quem quiser Está baixando O tambor simulator Tem para Computador E para celular O link vai estar Aí na descrição Para quem quiser baixar O jogo está na versão No dia que eu estou gravando Está na versão 205 Vamos voltar Para a câmera De dentro Ah Um ponto aqui Será que eles vêm Vêm Tranquilo Show Aí entrou Todo mundo Ai Foi mal Eu curti esse esquema Aqui Da câmera Virando assim Devagar Só nesses ônibus Aqui Tipo Pera aqui Deixa eu ver Onde que tem ponto Aqui Para mim não passar Direto Está escuro Acho Acho que não tem ponto Por aqui Não Então Esse ônibus Esse esquema Para ônibus Tipo esse micro Tem a porta Tem a porta um pouco Para trás A câmera Não vai lá A gente tem que olhar Pelo retrovisor Mais 90% Dos ônibus A porta Que é mais para frente Então dá tranquilo Talvez também Tenha até alguma Configuração Que eu não sei Que dá para ir Mais para trás Enfim Primeira vez Que eu estou jogando Essa versão Eita Eu fiz uma linha Que passa Aqui Pouco de tempo Acho que foi com Acho não Foi com a MD Alamo E aí Quem vai deixar eu entrar O retrovisor Ele está invertido Né Nossa Que isso E aí Eu vou deixar eu entrar Eu vou deixar ele Eu vou deixar ele Vou deixar ele mas não dá nem pra ver se todo mundo entrou, se todo mundo desceu tudo escuro bora busão nossa, uma lombada agora já era bom que a suspensão do busão é boa agora já era Vamos lá. Ixi, será que eu passei um ponto ali, mano? Eu tive um praia, acho que não, não sei. Agora eu tô em dúvida se eu passei um ponto ali, velho. Passou já era, né? Acho que se eu tivesse passado, o passageiro que quer descer tinha gritado. Eita. Tudo bom. Tudo bom. Isso ali é bem parecido com aquela que a gente fez com a MD Alamo, né, velho? E aí? Se eu não me engano, muda pouca... Se eu não me engano, muda pouca coisa, velho. Se eu não me engano, muda pouca coisa. Ali nem dá pra ver se a galera desceu ou entrou, tem que... Só calcula o tempo. Pode deixar. Tem gente pra descer. Tem gente pra descer aqui, eu acho. Pode descer. Porta aberta. Bom, estamos chegando aqui no ponto final. É, essa ali é bem parecida com a outra, velho. Não percebi o que tem de diferença, não. O que eu consigo perceber é que começa no ponto diferente. Aí, acho que é esse aqui mesmo. Então, chegamos aqui no nosso ponto final. Deixa eu abrir a porta lá de trás. Então, tá aqui. Cadê? Aí. Chegamos aqui no nosso ponto final. Beleza? É isso aí. Agora eu vou fazer sentido... É, garagem, né? A gente fez a última linha. Agora eu vou fazer a rota sentido garagem. Alguns passageiros vão nessa rota também. Beleza? Então, é isso aí. Quem curtiu, fortalece com o like. Isso ajuda aí na divulgação do vídeo e do canal. Beleza? Que é novo por aqui. Seja muito bem-vindo. Espero que curteu os vídeos. Se curtiu, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, foi nóis. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho